Bom dia, bom dia, bom dia, matineiros! Matina de terça-feira já está no ar. Semana começando, feriado no meio da semana para a gente descansar, aproveitar bastante. É uma semana inteira que vem pela frente. Comece no mês de novembro, agora no último domingo, tivemos o fim, amém, das eleições. Gente, olha, vou te contar, não aguentava mais tanto assunto de eleição. Graças a Deus chegou ao fim. E aí, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, teremos o nosso novo presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi eleito com mais de 60 milhões de votos e a gente espera sempre o bem e o melhor do nosso país. No programa de hoje, teremos muita fofoca, muita história do nosso quadro História da Música, com uma personalidade pernambucana que já passou por aqui, faz muito sucesso ainda. E é isso, programa recheado de conteúdo, muita informação, muita notícia. Eu sou Erika Prado, te convido a assistir o Matina de hoje, desta terça-feira linda. Ele começa agora! Música 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 É nada, é uma amiga fresca que eu quero passar Hoje o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tua Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nossa Estamos de volta Depois da nossa vinheta O programa matina começando Já quero desejar um excelente manhã Um excelente dia Bora acordar que amanhã é feriado Mas hoje você ainda tem que trabalhar E eu também, né? Então vamos acordar Pega o seu café da manhã Onde você estiver Na sala de casa Indo pro trabalho Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje Eu já queria começar dizendo Hoje, dia 1º de novembro É comemorado o Dia Mundial do Veganismo A data celebra em todo o planeta A consciência vegana Ou seja, um ato de protesto Contra o consumo de produtos de origem animal O veganismo não aconselha a ingestão de alimentos de origem animal E derivados, como leite e ovos, por exemplo Os veganos são ainda mais extremos que os vegetarianos Aliás, você aí de casa Sabe a diferença entre veganos e vegetarianos? Os vegetarianos não consomem alimentos de origem animal Carnes, peixes, frangos e outros Os veganos, por sua vez Além de não consumir Também não utilizam absolutamente nada Que tenha relação com os animais Isso inclui roupas, cosméticos E até mesmo medicamentos Em suma, ser vegano não se resume apenas à questão alimentar Mas também a todo um modo de vida Sem contatos com produtos derivados A partir dos animais Por isso, no nosso resumo pontual de hoje Nós vamos conhecer toda a história do veganismo E entender como foi o seu surgimento e criação Muita gente que está assistindo esse vídeo deve ser vegana Muitos devem ser vegetarianos E tem um monte de curiosos por aqui também interessados pelo tema Mas será que alguém conhece a história do veganismo? Como ele começou? Onde surgiu? Quem foi o primeiro ser de luz maravilhoso Que pensou nessa filosofia Que combate a crueldade E promove a compaixão com os animais? O estilo de vida sem carne nunca foi exclusividade do ocidente Embora o termo veganismo tenha sido criado em 1944 O conceito de não comer carne Já existia pelo menos desde as antigas sociedades do Mediterrâneo Ocidental e Oriental Há evidências de pessoas que optaram por evitar produtos de origem animal Há mais de 2 mil anos Em 500 a.C. O filósofo matemático grego Pitágoras Promoveu a benevolência entre todas as espécies E seguiu o que poderia ser descrito como uma dieta vegetariana Ao mesmo tempo, Siddhartha Gautama Mais conhecido como Buda Já discutia a dieta vegetariana com seus seguidores Igualzinho o que a gente faz nas redes sociais Avançando para 1806 d.C. Os primeiros conceitos de veganismo estão apenas começando a tomar forma O doutor William Lamb e Percy B. Shelley Estão entre os primeiros a criticar publicamente ovos e produtos lácteos Por motivos éticos O claustro de Eufrata Uma seita religiosa fundada em 1732 na Pensilvânia Defendeu o vegetarianismo bem como defende o celibato Tão puros Eram virgens os veganos daquela época Já o filósofo do século XVIII Jeremy Bentham Acreditava que o sofrimento animal era tão grave quanto o sofrimento humano E comparava a ideia de superioridade humana ao racismo Pra você ver, aí já era o comecinho da ideia de especismo A primeira sociedade vegetariana foi formada em 1847 na Inglaterra Três anos depois, o reverendo Sylvester Granham Cofundou a American Vegetarian Society Granham era um ministro presbiteriano E seus seguidores, chamados Granhamites Obedeceram suas instruções para uma vida virtuosa Vegetarianismo, temperança, abstinência e banho frequente Pra você ver, eles eram limpinhos também Em novembro de 1944, um trabalhador britânico chamado Donald Watson Anunciou que como os vegetarianos comiam lácteos e ovos Ele criaria então um novo termo chamado vegano Pra descrever as pessoas que não comiam essas coisas A tuberculose foi encontrada em 40% das vacas leiteiras britânicas no ano anterior E Watson usou isso pra sua vantagem Alegando que provou que o estilo de vida vegano Protegeu as pessoas de alimentos contaminados Três meses depois de cunhar o termo Ele emitiu uma explicação formal sobre a forma como a palavra devia ser pronunciada Porque eles confundiam muito Eles chamavam vegan ao invés de vegan Então ele escreveu um novo boletim da sociedade vegana britânica A The Vegan Society Que tinha 25 assinantes apenas No momento em que o Watson morreu Aos 95 anos em 2005 Havia 250 mil veganos auto-identificados na Grã-Bretanha E 2 milhões nos Estados Unidos Em 2012, no Brasil, eram os 8% da população vegetariana E hoje estima-se que somos mais de 5 milhões de veganos no Brasil Se você ainda não faz parte desse time Eu te convido a experimentar o veganismo A sensação de paz que a gente sente por não causar mal a ninguém É indescritível É isso, esse foi o nosso resumo pontual E nosso todo dia a dia Sobre o dia mundial do veganismo Uma data muito importante Porque cada vez mais o veganismo ganha força Tem mais pessoas adeptas a esse modo de vida Então é isso Feliz dia do veganismo No próximo bloco a gente vai direto Para o nosso bloco informativo Com notícias do Brasil e do mundo Voltamos já Estamos de volta matineiros Estamos de volta com o nosso programa de terça-feira Programa aí pré-feriado Todo mundo ali trabalhando Mas já pensando em amanhã E ficar em casa E pegar aquela praia Eu te entendo, viu? Eu te entendo No bloco anterior a gente conferiu o nosso resumo pontual Sobre... E o todo dia a dia também Sobre o dia mundial do veganismo A gente viu como é que foi a história do surgimento Da origem do veganismo Cada vez mais as pessoas estão aderindo a esse modo de vida Um modo de vida mais saudável Mais sustentável Mas tem gente que também não gosta muito não E tudo bem Tudo ok A gente vai respeitar todos os estilos Escolhas e modos de vida Não é mesmo? Agora chegou a hora de manter você informado Com as nossas notícias informativas E a gente já começa falando Que a agricultura familiar Terá um novo cadastro A partir de hoje Terça-feira Confira A partir de hoje O acesso às ações Programas e políticas públicas Voltadas para a geração de renda E fortalecimento da agricultura familiar Deverá ser feito exclusivamente Via cadastro nacional da agricultura familiar A ferramenta foi adotada Para identificar e qualificar As unidades familiares de produção agrária Da agricultura familiar Bem como empreendimentos familiares rurais E formas associativas De organização da agricultura familiar Agora nós vamos dar um pulinho um pouco maior Com as nossas imagens da Euronews Para saber o que está acontecendo Um lá fora Doze embarcações de transportes de grãos Saíram na última segunda-feira da Ucrânia Apesar da Rússia ter suspendido A sua participação no acordo de exportação de grãos Nações Unidas, Turquia e Ucrânia Já estão avançando com um novo acordo de trânsito Moscov reagiu e afirmou que a continuação dos transportes É arriscada e perigosa Horas antes o presidente turco reafirmava O empenho em manter vivo o acordo Foi em julho passado que as Nações Unidas Turquia, Rússia e Ucrânia Estabeleceram um acordo Que permitiu a exportação de produtos Agrícolas ucranianos e russos Para os mercados mundiais Algumas iguarias são os tesouros da gastronomia europeia Existem mais de 3.500 produtos tradicionais em toda a Europa Produtos com os selos denominação de origem protegida Ou indicação geográfica protegida Que atestam a sua qualidade Um patrimônio gastronômico agora ameaçado pela alteração climática No coração da França Uma manada de vacas está finalmente pastando novamente Depois de um verão de seca Que teve um impacto direto na produção de um queijo de dope Chamado Forme de Britson Já nas Filipinas O balanço de vítimas mortais do mau tempo Já ultrapassou centenas A maioria das mortes ocorreram Em resultados de inundações repentinas E deslizamentos de terra Mais da metade das mortes Foram registradas na ilha de Mindanao É isso meus amores Essas foram as nossas notícias informativas Trazendo aqui pra vocês notícias nacionais e internacionais Pra deixar você mais atenado Mais atualizado em tudo que está acontecendo Não é mesmo? No próximo bloco a gente vai direto pro nosso bloco Sobre tudo também que está acontecendo na área da saúde Voltamos já Estamos de volta com o programa Machina desta terça-feira Voltamos de um intervalo bem rápido no programa de hoje A gente já viu o nosso resumo pontual O nosso todo dia a dia Sobre o dia mundial Não é nacional É mundial do veganismo No bloco anterior A gente viu nossas notícias informativas do Brasil e do mundo E agora chegou a hora de falar sobre saúde O Ministério da Saúde informou não reconhecer dados hospitalares Dados hospitalares por desnutrição no Brasil Divulgados no último dia 27 Pela Fundação Oswaldo Cruz A Fiocruz Em parceria com o Observatório de Saúde da Infância A pesquisa apontou que em 2021 As internações de bebês com menos de um ano chegaram ao maior nível em 13 anos De acordo com a Fiocruz Os pesquisadores se basearam em dados dos sistemas de informações hospitalares Que apontam 2.979 hospitalizações em crianças menores de um ano O que equivale a 8 hospitalizações por dia Segundo o comunicado de 2008 a 2021 Houve um declínio de 15% do registro em internações a cada 100 mil nascidos De 2010 a 2021 O Ministério diz ter identificado uma redução de 9% em internações hospitalares Provocadas por desnutrição de 0 a 1 ano de idade E o Dia Mundial do AVC que foi comemorado no último dia 29 Lançou uma campanha em alerta para os sinais e diagnósticos rápidos Confira Conhecido popularmente como derrame O acidente vascular cerebral Figura como uma das principais causas de morte Ou de incapacidade com sequelas permanentes no Brasil e no mundo O AVC ocorre quando o fluxo de sangue para o cérebro É interrompido danificando ou matando células No Dia Mundial de Combate ao AVC que foi no último dia 29 A campanha global intitulada Tempo Precioso Propõe aumentar a conscientização sobre os sinais de reconhecimento E os benefícios do acesso rápido a cuidados médicos de emergência Que podem salvar vidas e ampliar as chances de recuperação do paciente A Defensoria Nacional de Direitos Humanos Cobrou ao Ministério da Saúde Sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19 Vamos ver A Defensoria Nacional de Direitos Humanos Vinculada à Defensoria Pública da União E a Defensoria Regional de Direitos Humanos no Rio de Janeiro Enviaram ao Ministério da Saúde uma recomendação Na semana passada pediu que a pasta estabeleça um cronograma Para a vacinação de crianças a partir de seis meses contra o coronavírus A recomendação foi enviada ao ministro Marcelo Queiroga Na última sexta-feira E pediu que esse cronograma fosse apresentado em até dez dias A pasta não é obrigatória a responder a essa recomendação Mas a Defensoria pode acionar a Justiça Para fazer com que esse pedido seja cumprido Meus amores, essas foram as nossas notícias mais atualizadas sobre a área da saúde No próximo bloco a gente vai direto para o nosso giro pelo mundo dos famosos Saber o que está acontecendo aí no mundo das celebridades Voltamos já Estamos de volta, voltamos com o programa desta terça-feira Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Você que está chegando agora, acordando, aquela preguiça na terça-feira Já pensando no feriado de quarta-feira, amanhã, dia 2, dia dos finados Dia de visitar os nossos entes queridos que estão lá no céu, não é isso mesmo? Gente, no programa de hoje a gente já viu o resumo pontual todo dia a dia Sobre o dia mundial do veganismo Vimos também algumas notícias informativas do Brasil e do mundo No bloco anterior conferimos as nossas notícias da área da saúde A gente falou muito sobre as crianças A gente tem que ter essa atenção mais com os nossos pequenos E agora chegou a hora de dar uma fofocada Saber tudo o que está acontecendo De polêmicas, brigas, confusões No mundo das celebridades, essas pessoas que têm a vida tão exposta E acabam falando tudo E eu não vou mentir não, porque a gente adora saber de tudo Então confiram agora o nosso giro pelo mundo dos famosos E a gente já começa o nosso giro pelo mundo dos famosos desta terça-feira Falando de Michele Bolsonaro Porque na última segunda-feira, ontem A primeira-dama, Michele Bolsonaro Deixou de seguir o marido, o presidente Jair Bolsonaro Nas redes sociais Após Michele deixar de seguir Jair no Instagram Internautas notaram que a primeira-dama também Deu um follow nos filhos do presidente, Carlos e Renan Até o momento, ela continua seguindo apenas Flávio Bolsonaro Os homens da família Bolsonaro também deixaram de seguir Michele no Instagram Nas redes sociais Os internautas repercutiram muito o assunto Que está entre os mais comentados do Twitter Mas também, ontem, segunda-feira Ela veio a público no Instagram dela Falou que o motivo dela deixar de seguir Era porque outras pessoas tomavam conta da conta do marido Mas que não tinha acontecido nada E eles estavam muito bem Falando agora de Sheila Mello Sheila Mello anunciou em suas redes sociais Na manhã do dia 31 O fim de seu relacionamento com o ex-tenista João Souza O Feijão Sheila e Feijão estavam juntos desde o fim de 2019 Após passarem o Réveillon juntos Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim No meu coração Meu namoro acabou Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso E assim será Ficarei com o bom da experiência Disse Sheila também nas redes sociais Falando da cantora Anitta A cantora fez uma live em seu Instagram No último domingo das eleições Lamentando a polarização eleitoral no Brasil E reafirmando seu voto Que foi no candidato petista à presidência Luiz Inácio Lula da Silva Ela também comentou sobre o seu afastamento das redes sociais E negou boatos de estar com depressão Ela disse que ficou fora da internet por uns minutos E aconteceram muitas coisas na vida dela e na família Ela lembrou que no último momento em que esteve com eles Só tinha briga política E os momentos se limitaram a discussões ofensivas e gritarias E aí ela parou para pensar E percebeu que era isso que o país estava virando Foi isso que afirmou a Anitta O vídeo que durou 20 minutos Traz um discurso que fala sobre amor e respeito Entre os brasileiros Anitta disse que o país está vivendo um momento triste Com a sociedade desunida Se o povo quer a mesma coisa O bem de todos A sociedade vence sempre O amor vence sempre Disse a cantora A artista ainda teme o que pode acontecer Caso o Lula vença Isso foi a declaração do último domingo E aí o Lula acabou ganhando a seleção no segundo turno Segundo ela, o mais importante no momento É as pessoas se unirem mais do que os resultados das urnas Após ficarem em silêncio Durante essa campanha do segundo turno eleitoral A cantora fez um post no Twitter No início da madrugada Questionando as pesquisas eleitorais Se o voto é secreto Protegido pela lei Porque as pesquisas de votos São permitidas pela lei Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre Disse a cantora E ainda pediu Paz, amor, união, luz, compreensão Tolerância, compaixão e empatia Que sejamos capazes de emanar energias de luz Para todos nós Para que o nosso país Não afunde em uma treva maior ainda Nesse dia de eleições Disse a Anitta Que todos possam andar sem medo nas ruas Antes, durante e depois das votações Que o medo não vença de nenhuma maneira A Anitta também afirmou Que quem não conseguiu votar De acordo com a sua própria opinião Não por indicação de alguém Ela sugeriu que o eleitor imagine Os candidatos como pais E pensem como seriam tratados por cada um deles Por fim, desejou que o medo não vença as eleições Como já falou várias outras vezes E foi isso É isso, meus amores Esse foi o programa de terça-feira Amanhã no feriado Nós estaremos aqui Que horas? Oito horas da manhã Em ponto Eu espero você Super beijo E até amanhã Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã E domingo Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Obrigado.